A bola agora bateu nas costas do Marco Antônio Opa! Colocou no meio das pernas Que lindo o lance, que linda jogada do Marco Antônio Só que o passe não deu certo Olha aí mais uma vez Ih rapaz Que lindo, que linda jogada A famosa tabaca né Mas o Jonathan continua com ela Daniel, pro Jonathan Que linda bola, bate cruzado Defende Caio Primeiro lance de perigo Com assistência do Raí A finalização do Jonathan Tentando abrir o placar Vem de Jauma Pera esquerda, faz o levantamento Toque de cabeça Olha o Marcelo Passe pro Marco Antônio Defesaça do goleiro Caio Ele tava doido pra marcar o dele Ele tá doido pra dar esse presente pra torcida tricolor Que fez tanta questão do seu retorno Passe do Marcelo Bate na colocada Aí Nascimento saiu da jogada Olha o drible da vaca Jonathan, que linda jogada Renou a pasta de novo Faltou o Marcelo afundar na área né Tentar essa antecipação E olha o Bahia com o Marco Antônio Bateu colocado Defendeu o goleiro E aí completa o Fernandes Pra colocar pra fora Agora pra direita Condição legal Borel consegue o drible Vem Borel Mais um drible Cruzamento pra trás da batida Gol Do Bahia Deu o Luiz Henrique Pra tirar o zero do placar finalmente Com a jogada fantástica do Borel Tirando a bola do chão Limpando dois jogadores Cruzando pro lateral esquerdo Dá uma bomba Pra abrir o placar na Fonte Nova O Bandeira tá muito bem posicionado A gente sabe que não tem árbitro de vídeo Na primeira fase do campeonato baiano Ele tá muito bem posicionado Parecendo a mesma linha assim O Douglas Borel né Recebe em profundidade E acaba fazendo o gol A dúvida era essa né E aí quando o Luiz Henrique faz o gol Ele vai correr pro meio aqui o assistente Baianão 2022